Uma das coisas boas dessa geração que já é intitulada de geração Y, é que não existem fronteiras, né? Hoje o jovem da geração Y, ele se comunica com outros jovens de todos os lugares do mundo. E eles fazem negócios juntos, em todos os segmentos, inclusive na música. Igor Rocha é cantor e Caroline é cantora. Igor Rocha foi finalista no programa Ídolos, gravou a música Love You More, em dueto com a cantora inglesa Caroline L. A música foi lançada este mês simultaneamente no Brasil e em Londres. E eles vieram ao nosso Vida Melhor pra mostrar pra gente essa música que é simplesmente linda e é sucesso com o público team. E eu tenho certeza que você vai gostar. E eles cantam pra gente agora, Igor e Caroline. Coisa boa! A música foi finalista no Brasil. 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 Amém. 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 Que coisa mais linda. Eu fiquei ali encantada, olhando esses dois. Gente! Parabéns. Obrigada. Asinta aqui um pouquinho, vamos conversar. Olha, a Caroline tem 15 anos, o Igor tem 17 anos, são meninos ainda. Que talento! Que voz linda que os dois tem. Caroline fala português pouquinho, ela falou, eu falo pouco português, eu falo pouco inglês. Então, melhor a gente falar português, né, Caroline? É. Sua mãe é brasileira. Sim. Você ama o Brasil? Sim. Sim. Mas você nasceu na Inglaterra. É. E é lá que você construiu sua carreira como cantora. Como é que é ser cantora na Inglaterra? Porque aqui no Brasil a gente já entrevistou um monte de cantora, a gente faz mais ou menos uma ideia. Difícil, né, Igor? Muito difícil. Muito difícil. Como é que é na Inglaterra? Bem, na Inglaterra, como é que se fala? Eles vão... se é, like, eu não sei falar. Fala em inglês. Se eles estão, like, under 16, é difícil ser cantora lá. É difícil? Sim. Porque você é muito nova. Normalmente começa com 16 anos. É. É isso? Sim. E você tem 15 só. Você já participou de algum concurso como o Igor participou aqui no Brasil? Sim, já participei do... É igual o que o Igor fez, mas se chama Live and Inside. Como é que chama? Live and Inside. Olha que bacana. E como é que foi participar desse concurso lá na Inglaterra? Você ficou numa colocação boa? É, fiquei no semifinal. Na semifinal. Olha que legal. Que coisa boa. E o seu estilo musical é um estilo que agrada muito essa meninada jovem. E eu sei que essa música de vocês, que está sendo lançada esse mês aqui no Brasil e em Londres, já está sendo um sucesso tremendo, né? É. Como é que é isso, hein, meninas? Então, é muito bacana, né? Porque, assim, eu não conhecia a Kerouline ainda. Eu só conheci... Primeiro eu conheci ela pela internet. Olha que coisa doida, né? Assim, a internet é o que faz na vida da gente. E o Roberto me apresentou, na verdade, o Roberto acessou, me apresentou esse projeto que ele tinha junto com a mãe dela, que era de fazer uma música, um dueto com um brasileiro. Porque a mãe dela é brasileira e ela, enfim. E aí tinha essa toda coisa toda de gravar um dueto com um brasileiro. Aí o Roberto, quando é muito meu amigo, logo pensou, não, porque o Igor já indicou o vídeo. Mandou o vídeo, eles adoraram, a gente resolveu gravar o vídeo. A gente ainda não conhecia. Ela gravou lá e eu gravei aqui. Olha que bacana. Aí depois, agora, ela chegou aqui no Brasil e a gente vai cantar num show junto, que é dia 14 de abril. Que é amanhã, dia 14 de abril, no Café Paoma. Eu quero que você vá. O Café Paoma é um lugar super aconchegante. E esses dois, gente, com essa potência toda, com esse estilo tão gostoso, vai ser um showzão, daqueles impedíveis. Eu quero que você vá prestigiar, viu? Como é que foi quando vocês se conheceram? Rolou uma simpatia mútua? Muito, claro. Eu falei com ela no telefone primeiro. Aí a gente conversou e eu tentando, porque eu não falo inglês, né? Eu só estudei fonemas, eu estudei a pronúncia, não o idioma. Aí eu fui falar com ela, comecei a falar inglês, embolei, foi tudo. Aí daqui a pouco ela começou a falar em português. Eu falei, ué, mas você sabe falar em português? Eu falo aqui. Você fala português com a sua mãe em casa? Eu falo em inglês, porque eu acho mais fácil. Mas eu tenho que praticar também. Tem que praticar também em português. Foi a primeira vez que você veio para o Brasil, Caroline? Não, já fui aqui. Você já veio ao Brasil quantas vezes? Algumas? Sim. Você tem família aqui? É. E deve estar sendo uma emoção muito grande para a sua família te ver cantando aqui, fazendo sucesso aqui no Brasil, não? É. É? Canta um pouquinho para a gente, Blues and Blue? Ah, tá bom. Ah, vamos ouvir Caroline agora sozinha, porque a Caroline tem uma carreira solo maravilhosa. É. 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 Música 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 Igor, olha que coisa, você toca violão também, Caroline? Ah, gente, queria vocês na minha casa todo dia. Ai, o que você vai tocar aí? Faz uma palinha então. Igor já passou o violão pra Caroline? Vou tocar Amy Winehouse. Uau, Amy Winehouse. Vamos ouvir um pedacinho então com a Caroline ao vivo aqui? Ai, obrigada. Olha isso, olha só. E antes que eu, e falou, vai. And why don't you come on over, why don't you come on over, columbia? Eu vou lhe falar, maravilhosos, viu? Gente, demais. Vocês dois juntos, muito bom. Igor, tá doido pra conhecer Londres? Tô doido pra conhecer Londres. É, coisa boa. Caroline já conhecia o Brasil, mas tá valendo a pena estar aqui de novo, não é não? Tá gostando dessa estada no Brasil? É. Então, olha, um show maravilhoso pra você, que você aproveite muito, seja recebida com muito carinho, de braços abertos, tá bom? E eu quero reforçar o convite, café pra um amanhã. O site da Caroline é www.caroline.co.uk E o site do Igor Rocha é www.igorrocha.com.br. Contato pra show, leva pra fazer mais shows aí na sua cidade, no seu estado. Esse intercâmbio cultural mostra que a gente realmente é um sem fronteiras, viu? É o 0-11-284-14999. E o e-mail do Roberto, o assessor, meu amigo querido, é o Roberto, arroba talentemix.com.br. Amei vocês dois juntos, melhor ainda. Parabéns. Muito linda. Ah, que orgulho, né? Essas mães não devem ter. Já imaginou? Essas coisas, com violão, tocando em casa, cantando. Ei, coisa boa, né? Essas coisas, com violão, tocando em casa, cantando em casa, cantando em casa, cantando em casa, cantando em casa.